Música Voltei gente, olha só, vamos lá Hoje é dia 16 de março Hoje é uma terça-feira Tá? E vamos lá E eu falei pra vocês que eu ia voltar Né? Eu mostrei pra vocês o teste de ovulação Que eu fiz, né? Vamos lá Eu falei que ia voltar no dia que o Márcio Fosse aplicar o vidrel em mim Só que gente, não deu pra mostrar O Márcio aplicando O vidrel em mim, porque foi a primeira Vez que ele aplicou em mim e eu fiquei Mega nervosa, com medo dele errar O negócio da agulha na minha barriga Fiquei desesperada, então assim Ou eu olhava ele fazer ou eu filmava Então não deu pra filmar pra vocês A aplicação Da o vidrel, porque eu fiquei nervosa Gente, achei que o Márcio ia errar, enfim Vamos lá, antes de eu mostrar Direitinho aqui pra vocês a Caneta de o vidrel, né? Porque eu só mostrei A caixa, né? Pois então Gente, ficou Marcado, né? Eu falei pra vocês Que tinha ficado marcado domingo A aplicação da o vidrel, né? Até aí tudo bem, eu tava tranquila Isso foi na sexta-feira que eu fui na origem E a doutora me deu, né? A o vidrel na bolsinha térmica Coloquei na geladeira e tal E aí no sábado De manhã, fomos pra casa da minha cunhada Né? Em Itaguaí Porém, gente Lá na casa da minha cunhada No sábado, eu comecei a sentir Dores de ovulação, né? E eu conheço Porque eu sei como é que é Né? A barriga começa a ficar toda inchada Tipo que, sei lá Enchada de gases, sabe? E aí umas pontadas fortes Do lado esquerdo Aqui assim, indo pras costas Meio que parece até um pouquinho De dor no rim Mas eu sabia que não era Porque eu conheço a dor de ovulação Eu falei, Márcio Vou ovular Ou estou ovulando Né? Aí o Márcio até falou Ué, mas a doutora marcou pra domingo Gente, não entendi o que aconteceu Porque na sexta-feira Eu falei pra vocês, né? Que a doutora fez lá a ultra E o folículo tava 16 Né? Tamanho 16mm E a doutora falou Verônica, tá crescendo 1 por dia, né? 1mm por dia Então Hoje é sexta, 16 Amanhã, sábado Vai estar 17 Domingo vai estar 18 E aí 18 Domingo você aplica O ovidrel, né? Só que, gente Eu comecei a sentir as dores de ovulação No sábado Não sei o que aconteceu Não sei se o folículo Sei lá Ele deu uma esticada De sexta pra sábado, né? Coisa de madrugada E não sei Só que eu falei Gente, que doideira Porque Ele ainda tava no tamanho de 16 na sexta Como que no sábado Eu já estava com essas dores de ovulação? Enfim Fiquei mega confusa E aí falei Marcia, tenho certeza Tô ovulando Essa dor Ela ficou O dia inteiro Até a noite Eu falei Caramba, que doideira Tô ovulando Ou então vou ovular Até o final da noite E aí, gente Cheguei em casa Fiz um teste de ovulação Da Clea Bluer, né? Do Carinha Feliz E tava lá Carinha Feliz As duas linhas super fortes Gente, olha que doideira Hoje é sábado, né? E Fiz o teste Deu positivo Então, deixa eu explicar Olha que doideira Vocês viram aí que Na sexta-feira ontem Porque hoje é sábado, né? Na sexta-feira ontem Eu fui na Clínica Origem E a doutora me passou Ovidrel, né? Que eu até trouxe aí Pra aplicar amanhã, domingo Só que hoje, gente Eu senti muita, muita, muita Muita, muita dor Do lado esquerdo E aí, por isso que agora Eu fiz o teste E positivou Já tá tarde da noite Acho que é umas 10 horas Né? Eu fui pra casa Minha cunhada hoje Senti muita dor Do lado esquerdo Que é a dor Onde o folículo tá Né? Eu falei Não, vou fazer um teste Pra ver, né? E olha Positivou Agora eu nem sei mais O que eu faço Mas eu tenho que tomar Ovidrel amanhã, né? Mas já tá positivo Eu vou ejetar aqui agora Pra ver Pra tirar minha dívida Se tá forte Se tá fraco Como que tá? Olha aí, gente Super forte Super hiper forte Então, quer dizer Eu já volvo lá Nas próximas horas Agora, meu Deus Eu nem sei o que eu faço Será que eu devo tomar Ovidrel mesmo assim? Tô pensando em mandar Uma mensagem Pro doutor No whatsapp Mas hoje é sábado, né? Será que ela vai me atender 10 horas da noite? Ai, meu Deus Eu Eu acho que eu vou mandar Uma mensagem Pro doutor A Rafaela E perguntar a ela Se eu tomo Mesmo assim Ovidrel Né? Amanhã de manhã Que é o que tá marcado Pra eu tomar Injeção amanhã, né? Ou se Meu Deus Vou ter que namorar Hoje correndo Eu nem namorei ontem Porque ontem Ele tava com 16 E hoje já positivou Olha que doideira E aí fiz o teste Que eu faço Toma o ovidrel Mesmo assim no domingo Que é o que tava marcado Ela Não, Verônica Toma Não tem problema Não vai atrapalhar Fica tranquila Pode tomar E aí mesmo assim no domingo E aí mesmo assim no domingo Acordei sem dores Eu, Verônica Acho que eu ovulei No sábado Né? No domingo de manhã Aplicamos a ovidrel Né? Essa canetinha aqui Ó, gente Dá pra mostrar melhor Pra vocês agora Tá vendo? Essa canetinha aqui Ó Essa canetinha aqui Né? Tá vendo? Ó Aqui tem a dosagem Correta Que você Ó Deixa eu ver se consegue Focar Ó Você gira isso aqui Coloca 250 Aí tem as agulhas Porque ela vem aqui dentro Desse Dessa caixinha Ó Vem com uma agulha Porém Porém a menina da origem Me deu mais agulha Olha lá Isso aqui Ai meu Deus Ai meu Deus A agulha caiu Isso aqui vem encaixado Aqui a agulha Aqui ó Aqui a agulha Tá vendo? Essa aqui a agulha É pequenininha gente Tipo de insulina Né? Ó Ela é bem pequenininha Mas causa um medo Né gente? Pra quem tem medo De agulha Igual eu Dá um medinho Tá vendo? Ela é bem fininha Pequenininha E aí encaixa aqui Meu Deus O Marcio não aplicou tudo Hein? Ainda tinha líquido Aqui dentro Olha Ué meu Deus Será que o Marcio Aplicou tudo? Mas era pouquinho Enfim Aí fica aqui ó Essa agulhinha Ó Ela é pequena Não é muito grande E aí você Coloca na barriga Né? Ou na barriga Ou no braço Na gordurinha do braço Ou é na banhinha da barriga Três dedos depois do umbigo A gente não tem a pochetinha de gordura Você aplica nessa pochetinha de gordura Nessa gordurinha aqui ó Do tchau Que a gente tem aqui No braço Ou aplica aqui Ou aplica na barriga Né? E aí a menina lá da origem Até deixou várias agulhas comigo Caso acontecesse alguma coisa Sei lá Deixa eu até tirar essa agulha daqui Né? Senão eu posso fazer merda Ela vem assim ó Ela vem nesse formato aqui mesmo De uma caneta Enfim Essa aqui é a caneta de ouvidrel Né? É... Bom, e aí domingo Março aplicou em mim A injeção Né? Era umas nove horas da manhã Foi até antes da gente ir pra igreja E tranquila A doutora já tinha me falado Que namora no domingo Namora na segunda E na terça-feira Só que Pelas contas que eu fiz Porque essa injeção ouvidrel É... Ela tem um tempo Né? Você aplicou ela Em até 36 horas Você vai ovular E aí Essa 36 horas Deu ontem Né? Ia dar... Ontem Ontem deu as 36 horas Que é nove horas da noite 36 horas Fiquei esperando sentir dor De ovulação Né? E não senti Não senti dor nenhuma de ovulação Porque no ciclo passado Né? Foi certeiro, né? Foi certinho Eu tomei a ouvidrel E no prazo de 36 horas Foi na madrugada Eu comecei a sentir as dores de ovulação E sei que eu ovulei Por conta das dores Que foram iguais Dessa vez agora que eu tive Na casa da minha cunhada Só que Eu tomei a ouvidrel Domingo E ontem Era pra eu ter Né? De acordo com o tempo Que são 36 horas Era pra eu ter ovulado Era pra eu ter sentido as dores de ovulação Ontem à noite Lá por volta de oito Nove horas da noite E eu não senti Nem na madrugada Nem nada Né? Hoje é terça-feira Né? Dia 16 E eu ainda não senti dor nenhuma Do lado esquerdo Que é o lado que tá o óvulo Resumindo a ópera Gente Eu tenho Agora, né? Agora eu tô com plena certeza Que eu realmente ovulei no sábado Né? No sábado Quando eu tava na casa da minha cunhada Ou na madrugada do sábado, né? Porque eu comecei a sentir as dores Eu fiz o teste de ovulação Era 10 horas da noite E ainda tava lá carinha feliz Se ainda estava carinha feliz É porque eu ainda ia ovular Mas que estava muito próximo Porque as linhas estavam muito fortes do teste Então eu tenho quase certeza Que eu ovulei aí Na madrugada de sábado pra domingo Fiz a aplicação de ovidrel Mas eu acho que Não fez muito efeito Porque eu já tinha ovulado Na noite anterior Né? Na noite de Na madrugada de sábado pra domingo Então, gente Foi uma doideira Eu acho que eu ovulei antes do ovidrel Apliquei o ovidrel, né? Porque a doutora pediu pra eu aplicar Ela falou que não atrapalhava em nada Ela me respondeu depois no WhatsApp Que eu mandei mensagem pra ela Ela com essa dúvida Ela me respondeu Verônica, pode aplicar Não tem problema Não vai atrapalhar Só que Tenho certeza que eu ovulei no sábado No dia das dores, né? E basicamente foi isso, gente Agora Me resta esperar Né? Quinta-feira Eu volto na origem Porque aí agora eu vou fazer a ultra Pra ver se eu ovulei Pra ver se tem corpo lúteo lá em algum lugar Né? Se tiver um corpo lúteo lá Ok Ovulei Mas eu tenho certeza que eu ovulei Por causa das dores que eu senti no sábado Só que quinta-feira eu vou lá E aí eu gravo pra vocês Tá? Depois dessa ultra Né? A doutora deve pedir pra eu começar a aplicar a ultra Gestão via vaginal E aí aguardar Pra fazer o teste Semana que vem Pra ver se conseguimos Nesse ciclo, né? E aí Seja o que Deus quiser Tá? É Depois na quinta-feira Então eu volto Pra falar pra vocês Como que foi lá A minha ultra Pra ver se Eu ovulei Tá bom? Gente, deixa eu falar Uma outra coisa com vocês Fui na rua, né? Que eu fui no salão Fiz o meu cabelo Vocês devem ter visto aí, né? Que meu cabelo está bem bonito Então Aí eu comprei Um teste Um testezinho De farmácia Porque eu quero fazer o controle Do HCG Da Injeção do ovidrel Vocês lembram? No período No período No ciclo passado De indux Né? Eu fiquei naquela mega dúvida Lá com o teste Porque eu não sabia Se era o restinho Do hormônio do ovidrel Né? Da injeção de ovidrel Ou se era Início de gravidez Então Né? Como eu tomei o ovidrel Domingo Hoje é terça Tem três dias que eu tomei, né? Três não, né? Dois, né? E aí eu vou fazer um teste Só pra ver Como que está Essa concentração De HCG Da injeção do ovidrel Né? Que aí eu já vou ter uma noção Mais ou menos, né? Ainda falta muito ainda Pra eu fazer o teste oficial, né? Eu acho que eu vou ler sábado, né? Como eu falei pra vocês Então eu vou fazer o teste mesmo Pra ver a gravidez Só semana que vem, né? Mas aí eu vou fazer isso aqui hoje Pra ver como que está Essa concentração de HCG aí Na minha urina Então bora lá Gente, fiz aqui o teste Deixa eu mostrar pra vocês O positivão que deu Só que, gente Não é meu positivo, tá? É o positivo Do hormônio Da injeção do ovidrel Né? Que eu mostrei pra vocês Ó Super positivo Realmente Dá falso positivo Né? Porque como eu tomei A injeção do ovidrel É... No domingo Hoje é terça-feira Então tem dois dias, né? É... Dois dias Que eu tomei Então tá vendo? Tá super ainda nítido Porque de fato, né? Tem pouco tempo que eu tomei No... Na bula diz Na bula diz Que dez dias Após você tomar o ovidrel Você já consegue Fazer um teste Sem dar falso positivo Porque aí o hormônio Da injeção Já vai ter saído Do teu corpo Mas aí eu fiz Porque eu quero monitorar Sabe? Tipo, daqui uns três dias Eu faço o outro E aí eu vou fazendo Pra acompanhar Porque no outro ciclo Eu fiquei muito confusa Eu não tinha feito Esse acompanhamento Então eu fiquei em dúvida, né? Se era um positivo ou não Quando eu fiz o teste Só que, ó Tá vendo? Agora dá pra acompanhar Daqui uns dois, três dias Eu faço o outro Pra ver se vai tá saindo E aí eu vou conseguir acompanhar Quando o hormônio sair do meu corpo Semana que vem Se eu ver que tá reacendendo Aí eu posso ter a esperança Que é meu positivo, né? Mas agora eu já tenho uma base Até... De quantidade, tá vendo? Ó A intensidade da linha Os próximos que eu fizer Eu já vou ter um controle Pra saber Quando realmente Tá saindo do meu corpo Ou não, né? Ó, tá aí Realmente tá positivo, gente Que doideira, né? Porque, como eu falei pra vocês, né? A calinjeção de ovidrel Ela é nada mais, nada menos Do que HCG E aí é por isso Que não é bom fazer O teste antes Porque pode dar falso positivo Então por isso que eu já tô fazendo Que eu já quero acompanhar Tchau 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 Tchau